Não se trata do poema, e sim do homem e a sua vida. A mentira, a ferida, a consentida vida já ganha e já perdida, e ganha outra vez. Não se trata do poema, e sim da fome de vida, do sôfago pulsar entre constelações e embrulhos, entre engulhos. Alguns viajam, vão a Nova Iorque, a Santiago do Chile, outros ficam mesmo na rua da alfândega, de trás de balcões e de guichês. Todos te buscam, facho de vida, escuro e claro, que é mais que a água na grama, que o banho no mar, que o beijo na boca, mais que a paixão na cama. Todos te buscam, e só alguns te acham, alguns te acham e te perdem, outros te acham e não te reconhecem, e há os que se perdem por te achar, ó desatino, ó verdade, ó fome de vida. O amor é difícil, mas pode ilusir em qualquer ponto da cidade, e estamos na cidade, sob as nuvens e entre as águas, azuis. A cidade, vista do alto, ela é fabril e imaginária, se entrega inteira como se estivesse pronta. Vista do alto, com seus bairros e ruas e avenidas, a cidade é o refúgio do homem, pertence a todos e a ninguém. Mas, vista de perto, revela o seu turbo e do presente, a sua carnadura de pânico. São pessoas que vão e vêm, que entram e saem, e passam sem rir e sem falar, entre apitos e gases. Ai, o escuro sangue urbano, movido a juros. São pessoas que passam sem falar, e que estão cheias de vozes e ruínas. Onde escondeste o verde clarão dos dias, onde escondeste a fome de vida, que em teu olhar se apaga, mal se acende, e passamos carregados de flores sufocadas. Mas, dentro, no coração, eu sei, a vida bate. Subterraneamente, a vida bate. Em Caracas, em Nova Delhi, em Moscou, sob os punhos da lei, em teu pulso, a vida bate. E é essa clandestina esperança, misturada ao sal do mar, que me sustenta, essa tarde, debruçado à janela de meu quarto, em Ipanema, na América Latina.